bom dia pessoal hoje é dia 16 de agosto de 2019 e mostrar pra vocês um pouco a a revoada das minhas abelhinhas estão acordando agora por causa devido ao frio agora esquentou aqui é uma caixa de mandaçaia né essa daqui vamos ver se eu encontro uma na parte ela apareceu a cabeça e saiu aqui eu tenho outra caixa de mandaçaia né aqui temos uma já tá aí e e aqui temos outra já tá aí que está começando a sair agora esquentou um pouco e aqui temos uma abelha tubuna desculpa aí pessoal tá do sol aí ó aqui temos três abelhas mirins né aqui eu também tenho outra abelha mirim né aqui nesse tronquinho também eu tenho uma outra mirim aqui a portinha da entrada delas e aqui temos uma manda guari preta olha só a quantidade de cera que elas fazem aqui para cima aí eu tenho uma outra abelha mirim aqui né aqui eu tenho uma outra mandaçaia e aqui tem uma outra abelha mirim aqui e ela tampou a portinha né também devido frio que tá dando né aqui eu tenho outra mandaçaia aqui pessoal ó outra manda guari né se eu nunca vi uma abelhinha para ter tanto assim que nem essa aqui né é ela e a tubuna que são as mais populosas né que existe aí temos e aí temos uma já tá aí aqui olha o tamanho do da portinha da entrada delas o tubinho né e aí temos mais outra já tá aí que está acordando agora aqui tava meio fresquinho hoje da manhã e agora tá subindo a temperatura elas vão começar a sair e trabalhar aproveitar né porque daí acho que domingo agora vai chover e essas espécies de abelhas sem ferrão ainda que eu tenho mas eu quero arrumar um plantel de de pelo menos umas vinte caixos de abelha mandaçaia e depois que eu tiver as 20 daí tá bom eu tenho por enquanto três né daí aquela pequenininha que eu havia mostrado essa daqui ó foi feito uma divisão né e daí uma das matriz que foi doadora de de matriz de favos de cria acabei perdendo daí daí tive que comprar essa daqui ó que vai substituir aquela é aos poucos né que aqui ó o problema aqui do Rio Grande do Sul que em março ocorre uma mortandada assim ó sem explicação pessoal sem explicação mesmo e olha pessoal se vocês gostarem do vídeo curtam comentem compartilha compartilha com seus amigos e vou deixar vocês com a visão da portinha de entrada da minha tubunos é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado pela atenção e até mais é isso aí